É difícil, é difícil para a reportagem, você é jornalista e sabe, momentos como esse para a gente é muito complicado, é muito difícil, a gente está tirando força para poder levar a melhor informação para todos vocês. Todos nós ficamos chocados com o que aconteceu na cidade de Blumenau, naquela creche onde quatro crianças foram mortas de forma desumana, brutal, horrível. Mas tudo isso nos faz pensar no tamanho da violência que o brasileiro sofre todos os dias. Quantas crianças também não perdem a vida, vítimas do tráfico de balas perdidas, vítimas de violência, vítimas de agressões, quantas pessoas não são roubadas, quantos latrocínios não acontecem. O fato de Blumenau nos deixa abismados com o tamanho da violência, mas também nos faz pensar. E tudo o que nós sofremos também. Será que é preciso fatos tão horríveis para nos fazer pensar que nós vivemos tudo isso diariamente? A impunidade é uma das grandes questões do brasileiro estar indignado. Não estamos aqui para falar de estatística, de números, nem para pregar o ódio ou qualquer tipo de penalidade. Mas para nos trazer uma reflexão, um debate, por que o Brasil tão rico, mesmo com tanta desigualdade social, com tantos problemas econômicos, mas é um país rico, por que vivemos tanta violência? É um reflexo da desigualdade, da corrupção, da impunidade. Quanto tráfico acontece no Brasil, quanto consumo que gera violência? É guerra entre facções, bala perdida, a guerra que a polícia trava com o tráfico, vidas inocentes acabam sendo levadas. Só essa semana eu vi no jornal, juntamente com a notícia de Blumenau, que duas crianças foram mortas com balas perdidas. Aí nos faz cobrar do poder público, municipal, estadual, federal principalmente, que é onde estão as grandes políticas públicas que podem dar mais segurança para o brasileiro. O ministro falou que vai mandar para uma verba, um repasse de 150 milhões para ajudar na segurança das escolas. E nas favelas, nas comunidades, na zona rural, nos interiores desse Brasil afora, nos faz querer cobrar, querer mais ação, querer mais resposta e menos falácia. Queremos menos política e mais ação social. Não queremos aqui diminuir qualquer ação, mas o brasileiro está cansado, cansado de tanta impunidade. Quando a mãe pediu, numa entrevista que eu vi, uma mãe de uma vítima de Blumenau, perguntando, questionando, por que que no Brasil não existe pena de morte? Por que que no Brasil não existe prisão perpétua? Perpétua mesmo é a dor dos familiares, é a dor de quem perdeu alguém para a violência. Seja no assassinato, seja no latrocínio, isso é perpétua. Infelizmente, o Brasil nos dá essa sensação de impunidade. Talvez, talvez, leis menos brandas podem diminuir a violência. Olha, aqui mesmo no canal, eu tenho uma reportagem feita recente, vou deixar no card, que mostra um rapaz de 17 anos, que foi preso de manhã com uma garruncha, e à noite, aí foi solto, à noite foi preso novamente com uma faca e uma pistola de brinquedo. Essa impunidade que o brasileiro não consegue mais sustentar. Nós vivemos, de fato, em um Brasil que está em guerra. Enquanto isso, poderosos em Brasília só discutem política partidária, e não políticas públicas. Obrigado. Obrigado.